Deco, você vai voltar pra casa, a casa que seu pai nunca abandonou, só que foi a casa que te rejeitou no início da carreira. Você teve que começar sua carreira no Parma, porque a Roma não deixou você jogar lá. Mas hoje você vai voltar pra sua terra natal, aonde você nasceu, cresceu e foi criado. E vai conquistar, vai fazer dentro de campo o que seu pai nunca fez, ganhar uma Champions League pela Roma. Será que você consegue? O velho Deco já tá aqui, rapaziada, visual novo, ele tá ficando velho, ele vai pra Roma, né, buscar coisas que seu pai nunca fez. Então botei um visual nele mais velho, de velho Deco, porque ele já não é mais um menino, rapaziada. Você curtiu esse visual? Me fala aqui embaixo nos comentários. E na enquete, deu 44% dos votos pra Roma. Eu ia esperar terminar as 24 horas, ainda faltam 6 horas, mas tá desde ontem assim. Temos nesse momento aí 14 mil votos, 24 mil pessoas assistiram essa história aqui da votação. Inclusive estarei tirando print aí pra mostrar pra vocês. E a diferença ali é de quase 400 votos, coisa que não deve mexer nisso, então. Vamos aceitar a oferta da Roma. Assina esse contrato comigo. Pega uma caneta, vai, escreve a Natalinha do Sessão, mas não mancha, por favor, tá? Só fiz que tá escrevendo junto com o Francesco Deco. Tchau. 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 3 de overall, o Isaac, olha aí, Alessandre, Isaac, 85 de overall, aí tem o Gnota, esse maluco aí parece o Balotelli, né, fortão, é italiano, aí tem o John, aparece o Deco e esse é o elenco, claramente o time deve jogar com 3 zagueiros, o que me preocupa é, se o time vender um desses 3 a gente tá ferrado, né. E já tem aqui, encontre os ex-companheiros de time, 50 pontos de alma ali, a gente vai fazer lá, vai encontrar o rapaziada do Barcelona, time que a gente ganhou tudo, basicamente, e faz parte, agora a gente tá no novo clube, inclusive estamos muito próximos do primeiro bilhão do Deco, assim que a gente chegar a 200 milhões de euros, a gente chega a 1 bilhão, porque o euro hoje já está 5,20, aí pega essa grana aí e multiplica por 5,20, mais ou menos, dá quase 1 bilhão. A gente vai estrear contra o Udinese, depois tem o Verona, eu não quero pegar logo de cara o Parma, hein, eu não quero, o Parma tá na Série Almonza, tem o Bolonha, depois o Nápoles, depois o Veneza, cadê o Parma, Sassuulo, cara, os clássicos estão tudo pro finalzinho, né, Brescia, olha aí, Juventus, já 27, tem o Salernitano, e aqui o bicho pega, porque tem a, o Leiton é Alásio, não tá licenciado aqui no FIFA, aí Fiorentina, tem o Bergano que é a Atalanta, Gênua e o Parma, vai ser a penúltima rodada, aí tem Milan, Espesia, Parma Internacional, essa reta final aqui vai ser tensa, hein. Só lembrando que nessa temporada a gente não joga a Champions League, a Roma terminou em quinto no último campeonato italiano, a gente vai jogar a Europa League, mas nessa temporada aqui a gente vai tentar dar o título do campeonato italiano pra Roma, que não ganha desde a época do Totti, se não me engano 2000, 2001, ou seja, são mais de 32 anos sem vencer uma liga, a gente pode acabar com isso nessa temporada ou nas próximas. E já tem chegada de novo jogador, vamos ver quem é, é o Aslan, ah, o Aslan já tinha chegado, acho que ele chegou na mesma época que eu ali, enfim, vamos fazer uma festinha pra ele. Vamos pro primeiro jogo, rapaziada, e já aparece a tática, e é a tática que eu achei que era mesmo. Mano, são três atacantes, quatro meias e três aguilas, é um time muito ofensivo e muito bom, cara. O Abba titular, que é o Salah, né, o novo Salah, o Isaac na esquerda, o Nico Willian na direita, o Gnonto, o Balotelli italiano, cara, ainda tem o De Jong e esse Aslan que acabou de chegar, é time de Champions League, rapaziada, com todo o respeito, olhando assim, nomes e overais, até eu tava na frente aqui de alguns jogadores, cara, eu acho esse time melhor que o do Barcelona, você concorda? Me fala aqui embaixo nos comentários, estão preparados? Vamos começar essa linda trajetória na Roma? Irmão, três temporadas aqui na Roma, ou duas se a gente conseguir ganhar tudo muito rápido, depois a gente vê se vai pro Parma ou se dá uma passada ali na Premier League ou outra liga, só sei que última temporada tem que ser no Parma pra fechar a série com chave de ouro. Deixa o like, inscreva-se no canal, rumo ao milhão e bora pra cima da Udinese. Cara, que saudades eu dar dessa introdução da série A-Team, cara, as duas primeiras temporadas foram aqui na série A-Team, a Liga Italiana e o Deco entrando com a camisa da Roma pela primeira vez em sua carreira. Então, os objetivos, o Mourinho quer 9.0. Aí complica, hein, Mourinho? Cara, que lindo, que lindo, rapaziada, pra cima da Udinese, novo objetivo, o Deco já recebe lá pilota, já vamos conhecer nossos companheiros aqui de equipe, vem chegando Alexander, Isaac, tocou, primeiro chute, já pensou, primeiro gol? Toca ali, sem ser fominha, vai receber, podia ter tocado de volta a Deongue. Foi o Deongue não, esse daí é o Asnali, né? Ainda não conheço de cima os jogadores, mas a pouco a gente vai pegando, rapaziada. Olha o cruzamento do Deongue pro Deco, muito baixinho o Deco, pra quem pergunta a altura dele, é 1,75m desde o início da carreira, Deco vem chegando, driblou, opa, fiz cagada, fiz cagada, primeira cagada na Roma. Acontece, rapaziada, e aí o Bastoni, achando que tá no PSG ainda, né? Muita gente acha que a Série A tinha fraca, mas é uma liga extremamente competitiva, velho, é uma liga extremamente difícil. Vamos, vamos, passei, 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 Isaac, passei, Isaac. Ai, demorou pra tocar, Isaac. E, mano, eu quero testar muito o Egípcio, olha aí, ó, ele recuperou, vai pra cima, ninguém na direita? Parece que a direita, a galera não gosta muito de jogar ela, não. A Gnalli, cruzou, 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 vem. Bateu, era só tocar atrás, eu tava sozinho, Abbas. Então esse, eu tô confundindo o Abbas com a Gnalli, mano. Eu tô confundindo. Enfim, tô perdido. Tocou, bateu de primeira. Ai, calma, Deco, calma, 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 calma. Primeiro chute dele com a camisa da Roma, pegou mal, mas acontece. Põe embaixo. Calma, calma, relaxa, relaxa, relaxa. Relaxa, relaxa isso aí, rapaziada. Não, balão. Olha isso. Diogo Costa vacilou, mano. Na minha opinião, ele vacilou. E isso mostra que é a Série A Team, meu amigo. Não vai ser fácil. Desviou, né? É uma marcação, mas dura até que ela liga. Pelo menos esse primeiro jogo aqui, rapaziada. Bem complicado. Vamos, Isaac. Isaac é mais lentão, né? E tem um estilo mais de centroavante mesmo. Não é aquele atacante de ponta. Simbora, 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 simbora. Passei, passei. Na velocidade. Olha o Salah Novo lá em cima. Foi muito em cima dele. Era mais na frente. Vacilei, cabacei. Isaac, a Udinese vai controlando o jogo. Tô sentindo que o time da Roma é mais de uma transição rápida. Não é muito de ficar com a posse da bola. Ó, gol da Diovia. A Diovia começou com tudo. Lembrando que o atual campeão da Série A Team, se eu não me engano, é a Internacional de Milão, né? Eu tenho que ver isso no penúltimo vídeo. Sozinho. Ai, passe não tá entrando. Não tá entrando. Desde a época do Barcelona e Real Madrid, né? Depois que eu tirei aquele passe do Deco, os passes dele, pelo amor de Deus. Bro. Jovic. Linda, linda. Passei, passei. Eles não tocam na frente, né? É só passe no pé, irmão. Vamos, Nico. Devolve, Nico. Era em mim, Nico. Era em mim, Nico. Era em mim. Botou na esquerda agora? E botou na esquerda, eu acho, hein? Não apareceu que ele mudou? Estranho. Eu tô lá na esquerda. Eu acho que ele botou de ponto esquerda, hein? Vai. Faz. Bate. Meu Deus. Vamos. Mete a mãozinha perversa. Eu não entendi por que não chutaram. Em nenhum momento aqui, eu pedi a bola, rapaziada. Em nenhum momento. Mas me procuraram. Isso é bom. Olha só que tranquilidade. Eu pensei que a chuta de Tocoma, moleque. Eu não esperava esse passe. Eu esperava o chute dos caras. Inclusive, acho que um desses daí eu pedi pra chutar. Mais calmo no pé do pai. O pézinho esquerdo é o primeiro de muitos aqui na Roma. Já vamos ver quem tem o recorde de gols na Roma. Esse pai é até mesmo o Toc, né? O nosso pai, né? Vamos ver da Série A Team. E muito mais. Porque, além de fazer história, de vencer Série A Team, Champions League, Copa da Itália, eu quero bater todos os recordes possíveis. E eu quero marcar mais o nosso nome do que o nosso pai. Vamos em busca da virada. Deco. Lá em cima. Nossa. Eu tô aqui lá em cima. A bola foi pro cara aqui. Ajeitou de primeira. Deco. Pegou. Bati em cima do goleiro, cara. O time joga bem. O time é organizado, rapaziada. Gostei do time. Atirou. Vou marcar. Vou marcar. Usar, manda. Boa, moleque. Boa, moleque. Pode devolver. Pode devolver. Pode devolver. Ajeitou. De primeira. Vamos! Vamos! Isso é Francisco Deco. De primeira com o pé ruim, pé direito na cantola do goleiro da Udinese. Ele aponta, faz o sinalzinho de ok para a torcida dos caras, para a torcida da Roma. Que golaço que é ajeitada do Isaac. Porque o Deco pegou com raiva, pegou com fode no coração. É golaço. Sem chance para o goleiro. Foi muito forte, mano. Foi muito forte. Está aí o Mourinho da Xopi comemorando. Porque é o segundo gol de Francisco Deco na Itália, rapaziada. Que coisa ali. O primeiro hat-trick. O primeiro hat-trick. Eu vou tocar. Vai, sala fake. Ele vai devolver. Devolveu. Atenção para fazer. Ih. Ai. Brinquei, brinquei, brinquei. Eu não esperava que fosse passar, rapaziada. Eu dei o drible errado já pensando que ia perder a bola, mas eu passei. Pronto. Nossa. Ah. Eu direcionei no canto. Foi em cima do goleiro. Nossa. 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 Eu nem queria esse hat-trick. O time mostrou a verdadeira cara nesse segundo tempo. E, mano, pelo menos nesse primeiro jogo, eu achei melhor que o time do Barcelona. Me digam aqui embaixo se esse time vai render mais que o Barcelona dentro de campo. Que golaço, senhores. Que golaço. Eu não esperava esse passo também, não. Estão me servindo bem. Mas até mesmo que o Barcelona, no Real Madrid, PSG. E até mesmo do que no Arsenal. Olha. Que golaço. E ele vai mexendo toda hora. Botou agora de ponta direita, ó. Legal, legal. Posso jogar na ponta esquerda, ponta direita e centroavante. O Mourinho já mostrou que eu vou ter essa variedade aí de posições durante a temporada. E me agrada, rapaziada. Me agrada. Simbora. Vamos jogar junto com o Mourinho. Vamos em busca desse título. Porque muita coisa vai acontecer nessa temporada. E eu conto com vocês deixando o like e se inscrevendo no canal. Primeiro hat-trick na volta do Deco na Itália. Eu falei que já deve ter uma penca de hat-trick lá no Parma. Eu nem lembro quantos foram. Mas com certeza mais de 5, mais de 6. Ele tinha. Ele teve lá no Parma. Tá aí. 8,5 no primeiro jogo pela Roma. Olha o Deco lá atrás. Com a bola. O Mourinho da Shopee vai falar com ele. Comemora. Ele cumprimenta o Bastoni. Com o pênalti de seleção. Com o pênalti de 3x, irmão. O Bastoni tá comigo basicamente desde o início da série, né? Bizarro, mano. Ele se pá vai comigo até o final. Já pensou ele vai pro Parma junto comigo? Aí seria épico. Seria épico. E aparece ali, ó. Deco marca 3. E se destaca, moleque. Aparece todo o time da Roma ali atrás. Inclusive o Salah fake, né? E é isso. É só o começo, rapaziada. É coisa linda. E a Juventus sabendo que chegou o Deco. Aparece a notícia ali. E o Juventus busca reforços para o ataque. Sabe que pra competir com o Deco vai ter que trazer aí no mínimo um ralo, irmão. Um ralo ou Mbappé. Agora, vim com o Gakipo. Não, não, não. Peraí, 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 peraí. Gakipo não dá pra competir com o pai. Com todo respeito. Mas o ADM ali já meteu 3 gols pela Atalanta. O Mila tem um leão, cara. Os times italianos estão bem. Vai ser legal. Pelo menos contra os times mais grandes ali. Mais grandes é fogo, né? Deco. Os times maiores que estão falando aí. Os meias que vão dominar o mundo em 2032. Tem dois do Real Madrid. O Pedri e o Camavinga. O Real Madrid é o Tio Mene. E também o nosso querido Rice. Camavinga e o Pedri. Eu sou muito mais o Pedri, hein? E parece que o Mourinho tá ali, ó. Futuro de manager da Roma é bastante questionado. O que é isso já, mano? Acabou de meter 3x1 na Udinese, rapaziada. E o DEL, como sempre, né? Defendendo os treinadores. Esse é o sorteio da Europa League. A gente tá no grupo C com o Celtic. ao Tachi e ao Zink. Molezinho. Vamos pro segundo jogo contra o Hellas e Verona. Acho que é o mesmo time. Não mudou absolutamente nada. O Bastoni continua sendo capitão, né? Bizarro. Todo time, ele é capitão. Até mesmo da Itália. Só trocou o goleiro. É o Almeida. Será que eles venderam o Diego Costa? E já fala do pai, ó. Foram 3 gols no último jogo. Quero mais. Jogo de estreia. Jogo de estreia. Já pensou o Mosaico na primeira partida do Deco? Com a camisa da Roma. no Olímpico de... Olímpico de... Olímpico de Roma. Que isso, Deco? Que isso? Mas não. É Mosaico pro... Pro Albas. Abbas. O Salah Niu-Gin, né? Rrrrrrrr. Rola na pelota. Nosso primeiro contato com o Olímpico de Roma. Jogando pela Roma. A gente já chegou a meter gol aqui jogando pelo Parma. Inclusive foi um dos primeiros episódios da série, moleque. A série vai bater 100 episódios. Que loucura. Vamos passar rápido, rapaziada. Sem pedir? Nossa. Nossa. Nossa senhora. Coisa linda. Francisco Deco é o nome dele, Fabito. E ele meteu o pitbull, hein? Ele meteu o pitbull, hein? Ha, 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 ha. Que golaço com o pé direito, rapaziada. Chutaço cruzado. Marca registrada do Deco. É o Vapo, Deco. É o Vapo, Deco. É o Vapo. É o Vapo, meu garoto. Quatro gols esse pitbull. Não ficou legal não, hein, Deco. Tenho que ser sincero. Ih, ficou no chão. Podia ter feito o gol, mas toquei. Devolveu. Aí. Cinco gols. Em 102 minutos. Simplesmente surreal. Ele mandou a gazelinha voante. Rapaziada, eu tô no paraíso. Ih, cara, esse daqui é o paraíso. É o paraíso, irmão. É o paraíso, é o paraíso. Cinco gols em duas partidas. Acho que superou até o início no Barcelona. Onde eu meti uns quatro gols em duas partidas, eu acho. Ó a zaga, forte. Ah, tem zaga, né, filho? Eu tenho goleiro, respeita. Nossa, o Deco tá muito ruim, mano. É só guardar, filho. Nossa. Destruiu o atraso, moleque. É o Isaac? É o Isaac. Ó o Isaac. Recuperou? Não, era em mim, Isaac. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora. Mais um hat-trick pro pai. E, mano, se a gente meter hat-trick em todos os jogos, dá mais de cem gols numa liga, hein? Acho que seria o recorde histórico de todas as ligas, compadre. Que bizarro, mano. O time da Roma é muito bom. E os gols que eu tô fazendo, irmão? A maioria é coletivo, tá ligado? Isso mostra que o coletivo dos caras é muito bom. Como é que esse time não foi pra time pra once liga? Eu não faço a menor ideia, mano. Ih, olha quem foi pro Arsenal. Tio Han. Eu queria enfrentar o Arsenal um dia, mas é bem difícil. Os caras nunca vão pra time pra once liga. Se pá, talvez eles estão na Europa League, né? Eu acho que não. Vamos ver. E se a gente forçar uma eliminação na Europa League e for pra conferência de liga? Acho que o terceiro colocado... Eita. Foi pênalti, não? Vamos bater na mão, não. Terceiro colocado da Europa League. Vai pra conferência. Mais um? Que isso, sem pedir. Aí, papito. Aí, papito. Vamos meter. Cara, cara, irmão. É caixa. Não tem jeito, Débora. Não tem jeito. Tu manda o Mbappé dar aquela provocada no seu ex-rival. Seu ex-rival não. Eles acompanham o ex-rival também, né? Mas rival é atual e não ex. Sem chance pro goleiro. O goleiro tá de sentido na bola. Meu recorde de gol numa outra partida foi aquele 11x0. Eu menti em 6 gols. Não foi? Quase. Se pá nessa daqui dá pra bater, mano. Boa. Tem goleiro. Sim, senhor. Passou. Rapaziada. Tudo que eu faço dá certo. Tudo que eu faço entra. Olha esse chute. Nossa. Sem chance pro goleiro. Sem chance. Tá lembrando o início da Ligue 1, mano. Tá lembrando. Mas aqui é o seguinte. A gente pegou duas equipes pequenas. Bem que a Udinese tem tradição e tal, mas... Mano. A Roma tá muito acima desse time. E pode ser o início mentiroso. Daqui a pouco pode ficar difícil. Acontece. Acontece isso na La Liga. Tinha momentos que a gente metia goleadas uma atrás da outra. Acontecia também na La Liga. Na Ligue 1. Aconteceu também na Premier League. E muito mais, rapaziada. Vamos lá. Dá pra meter mais, cara. 6 gols, será? Será? Ah, não vai rolar, não. Boa. Palmeida. Cara, eu meti 5 gols e fiquei com a nota 8,7. Isso daqui é brincadeira, hein? 5 gols. Era nota 10. Mais uma bola pra casa. Que isso, cara. E parece que o Jack Gale vai sair. Esse moleque aqui parece ser bom, cara. Eu não queria que ele saísse, não. Mas acho que ele vai sair. Será que vai chegar alguém novo aqui? Vamos ver, vamos ver. Por enquanto, só boatos. É o último dia da janela, rapaziada. Torcer pra gente não perder ninguém. Ó, o Modric foi pro Tottenham. 57 milhões. Será que vendeu o... O Gale? Eu acho que vendeu. A gente vai ter que dar uma olhada lá no fim, mano. Ah, vai vender o Diogo Costa, mano. Diogo Costa é um bom goleiro. Eu sei que a gente tem o Almeida. Mandou muito bem no último jogo. Mas o Diogo Costa é um goleiro mais experiente. Acho que vai ajudar mais a gente dentro de campo, né? Enfim, se olha ali de boatos, provavelmente ele foi comprado pelo Valencia, chat. Finalizamos a janela. Agora é ver o estrago. Se contrataram mais jogadores pro nosso time. E aqui a gente não tá. Quem será o atacante mais impactante de 2032? A gente simplesmente não tá ali, irmão. Tem o Vlahovic. Tem o Plata. Não, não, não. Peraí, peraí, peraí. Plata. Provou ser uma peça fundamental para o elenco do Real Madrid. Sua habilidade como artilheiro costuma colocá-lo no mesmo patamar dos melhores jogadores do mundo. Tá de sacanagem, né? Mas daqui é brincadeira, né? Aí, Vlahovic. Fez uma temporada impressionante no Juventus, mostrando um nível de consistência muito elevado. Os espectadores estão ansiosos para ver como ele vai se manter consistente nessa temporada. Aí, fala do Mbappé, sempre tá ali. E o Vinicius Júnior também sempre tá ali. Agora, o Deco não tá aí, irmão. O Deco não tá aí. É brincadeira, hein? Vamos ver se venderam alguém aqui. A princípio de ataque, todo mundo continuou. Inclusive, o Abbas, o Salah, Nilgin. Zagueiro, todo mundo continuou. E o goleiro também continuou. Acho eu que não venderam ninguém. Pelo menos olhando assim de cara. Se vocês notaram a ausência de alguém, deixa aqui embaixo nos comentários. Esse time vai ser o time da Roma até janeiro do próximo ano, de 2033. Próximo episódio, muitos jogos aqui pela seleção. A gente vai fazer nos melhores momentos. Vamos fazer jogos pela Europa League também. E é isso. Simbora, rapaziada. Temporada, nova time novo. E é isso. Até amanhã.